X1 contra Minha Du Valendo aquele negocinho lá A qualquer momento do vídeo eu vou tá soltando que eu tô louco Não, a primeira nós tava disputando que era mais cego né, pelo amor de Deus Mano, o problema é a música velho, eu preciso de uma música pra me inspirar Relaxa, fica tranquilo Desculpa cara, eu não consigo Muito gado Ai, mas Bacroque do céu, pra que tanta violência? Tá, esse X1 foi mais rápido, foi literalmente 3 segundos, velho Calma, eu tô bugando Meu Deus, essa menina tá envenenada, ela não deixa lá um kit Mas nem adiantou, que eu tomei na boca Puxar o osp, que eu tô Ai, tá rilando o kit Aí é Nossa, eu nem vi velho Que isso, foi porque eu puxei osp, desculpa, foi mal Tá, já mandei aquele coração pra ver se acalmava a menina né Mas o resultado é um só, velho Evil Empire, laughing all the way to the É, gostou da atração? Meu pai nasceu a mão Meu Deus filha, jogou demais, amassou Pelo menos troquei né véi Que que você tem a falar sobre o X1? Tô nervosa Belas palavras Uai, seu app de vídeos curtos